Dedé de Zé Luca Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí do canal Dedé de Zé Luca Estamos aqui no carregamento de eucalipto aqui E eu vou mostrar para vocês como funciona aqui Como é feito o procedimento de carregamento Vou encostar na máquina ali Ele já carregou um pouquinho aqui da minha carreta Um pouquinho de madeira que tinha aqui Na primeira carreta Eu vou fazer uma tomadazinha ali Como é que é efetuado o carregamento A filha de madeira aí A máquina está se posicionando Oi E aí E aí E aí E aí Aqui é a área da Suzano Com papel de celulose aqui Na unidade imperatriz Funcionar Ó A fábrica Aqui nós estamos na região de Bom Jesus das Selvas Estado do Maranhão O nome dessa fazenda é Alva Luz Aproximadamente 500 quilômetros O trajeto entre fábrica Fazenda e fábrica E aqui é para mostrar para vocês um pouco do Do procedimento de carregamento Primeira carreta já concluída Carregando a segunda carreta Carregando a segunda carreta Depois ele parte para a terceira carreta Aí aqui é o seguinte Quando ele termina de carregar Ele dá uma buzinadinha ali E a gente puxa o caminhão para frente Um pouquinho Aí ele passa para o segundo Compartimento Aí ele finalizando esse compartimento É o mesmo processo Ele dá uma buzinadinha lá Avisando que já finalizou O carregamento do compartimento Aí eu vou puxar mais um pouquinho Para carregar o terceiro compartimento Finalizando a carga Total Aí galera aqui A gente fica auxiliando esse lado aqui Com rádio Eles Tem um rádio Eles tem um receptor Lá dentro da cabine deles Lá Do cockpit Aí a gente qualquer A normalidade Que fique na carga Do meu lado aqui Que ele não tem visão Eu informo ele via rádio Aí ele Corrige O O O pau que deu A madeira que deve ter ficado Para fora Alguma ponta Para não ter risco de acidente Na estrada Aqui ó Aí na frente Ficou um pau Do lado de fora Dois paus Parceiro Aqui na frente Tem duas pontas Do lado de fora Aqui Vai Baixa Pode fechar a garra Aí Levanta todo Aí garoto Só o filé Enfim galera Vocês viram aí né O procedimento aqui Pega o rádio Comunica ele Corrige Fica tudo de bom Vamos lá Porque ele está finalizando A segunda Vamos já puxar Para carregar a terceira Aqui pessoal Já finalizando A última carreta Viu Já finalizando A última carreta Ó A última Carreta do meio E a primeira Então galera Carga já finalizada Aí Agora a gente tem que efetuar O processo de amarração E limpeza Isso aí eu faço outro vídeo Depois explicando Como é que a gente faz aqui Aí a carguinha está feita O caminhão está aqui Agora eu vou amarrar a carga E tirar essas Essas pontinhas Que estão passando Na lateral aí Tá Ali que atrás tem outro Carregando Parceiro Mas é isso aí galera Não se esqueçam aí De se inscrever no canal Dar aquele like maroto E compartilhar com a galera aí Viu Vamos crescer o canal aí De 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 Zé Luca Abraço a todos Que Deus abençoe Tudo de bom E aí Obrigado.